Bom dia a todos, Sr. Presidente, vereadores, imprensa e povo de Imperatriz. Sr. Presidente, dois assuntos me trazem hoje aqui à tribuna. Primeiro, Sr. Presidente, eu vou solicitar que essa mesa, não somente a mesa, mas os vereadores, envia documento através da mesa para o Ministério Público, Sr. Presidente. Tem em torno de quatro dias que uma máfia de bandidos que comanda os postos de gasolina de Imperatriz, Sr. Presidente, tem feito o chamado cartel. O cartel, Sr. Presidente, é disposto na lei do Código Penal, inclusive como prática criminosa. E ontem, em várias redes sociais, pedindo para que a gente começasse a boicotar a compra de combustível na cidade, eu visitei oito postos de gasolina de Imperatriz, Sr. Presidente. Todos eles tiveram, no sábado e na sexta, até três aumentos diários de combustível. E quando eu falava, no sábado aumentou três vezes, não, três vezes, o dono ligava e dizia, não, alterado de novo. E um aumento, Sr. Presidente, que mostra que é cartel, variando de 20 a 21 centavos. A cidade hoje já compra gasolina a três reais, talvez seja a gasolina mais cara do Nordeste. Uma parte, por favor. Vereador, a título de sugestão, eu acho que o Ministério Público está acompanhando isso, a título de sugestão para a gente sugerir para a Comissão do Consumidor, é fazer uma audiência pública, chamar o Ministério Público, entendeu? E chamar o representante dos postos de gasolina. Agora, só que hoje aqui não tem nenhum dos membros da... A gente vai passar para eles e amanhã eles vão dar resposta. É o Joel, a Fátima e o Chagão. É uma ótima ideia, Sr. Presidente. Só lembrando, Sr. Presidente, em 2009, esses mesmos, hoje, que estão formando cartel, vieram aqui denunciar na Câmara a formação de cartel. Diz que tinha um rapaz aqui que tinha vindo aí do Nordeste, vindo de Belém, que estava comprando todos os postos aqui, botando o combustível lá embaixo, depois que ele comprasse todos os postos, aumentariam de novo o combustível. E a cidade, agora, dois anos depois, eles esqueceram que vieram aqui fazer uma audiência pública. Fizeram aqui, durante o período da tarde, se essa era pela manhã, eles vieram aqui, comandados pelo Sr. Francis Marmoreira. Ele veio aqui e realizou uma audiência pública falando sobre isso. E no dia, Sr. Presidente, várias pessoas que estavam aqui, não queriam ser filmadas com medo dessa máfia, Sr. Presidente. Que não era máfia. Hoje se prova isso, é da suposta máfia que eles estavam denunciando. E a cidade está pagando um preço de estar comprando combustível altíssimo. E ontem, Sr. Vereador Santos, quando eu cheguei num posto, eu falei, tem álcool. Que é a regra disso, Sr. Presidente. Se o álcool equivaler a 70% do valor da gasolina, compensa comprar o álcool. Ele falou, tem, mas o dono mandou dizer que não tem. O frantista falou isso. Porque o álcool vai aumentar e ele já comprou e está esperando ter o aumento do álcool. E a cidade que paga por isso, é a nossa população que paga, Sr. Presidente. E o Ministério Público tem que estar sendo reforçado. O Dr. Sandro Bisco tem mostrado que não se afrouxa diante disso. E nós temos que estar dando a nossa contribuição aqui também, Sr. Presidente. Tem que estar dando a nossa contribuição. A sua ideia de uma audiência pública é excelente para que a gente possa discutir, possa dizer quem são essas pessoas que estão cartelizando, que estão mafiando o combustível da cidade, Sr. Presidente. Vereador. Ouça, vereador, com muito prazer. Vereador, dentro desse tema posto de gasolina, eu ontem fiquei sabendo que tem empresas ou comerciais, ou de aglomeração de pessoas como igrejas, dessas denominações não católicas que prosperam com muita facilidade, a partir de um simples registro em cartório, praticamente dentro de postos. Eu estou solicitando as leis, revendo as leis de Imperatriz, porque é preciso uma distância mínima. Alguém disse que Imperatriz era de 100 metros, mas que no Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, seriam 50 metros. Porque se a obrigatoriedade do posto de gasolina está distante de locais que tenham um grande fluxo de pessoas, deveria ter os locais que tenham um grande fluxo de pessoas também se distanciar, no momento de sua instalação, do posto de gasolina. E o município, por enquanto, ou não está sabendo, ou não está fiscalizando, eu vou rever direitinho essas leis no plano municipal, se for o caso estadual, mas certamente também federal, para poder, até, se necessário, fazer modificações no Código de Posturas, que me parece que é o que faz, que é o que trata desse tipo de assunto. Então, dentro dessa questão dos postos, evidentemente, não no mesmo segmento que V. Exª está tratando, existe também esta preocupação nossa. Muito obrigado. E como eu não tenho veículo, a não ser o que é alugado pela Câmara para prestar serviços a gente, eu nem fiquei sabendo desse assunto, porque não tinha como estar e ninguém me falou. Mas lamento esse tipo de cartelização dos preços da gasolina de Imperatriz. Obrigado. Sr. Presidente, e diz que no dia dessa reunião, semana passada, para cartelizar os valores, os aumentos, diz que chegou a um ponto dos postos de Imperatriz, chamar um cidadão que tem dois postos só aqui na cidade, e dizer que, quando ele não aceitou a cartelização nos moldes que eles queriam, diz que chegaram a dizer que iriam dar combustível de graça para a população, para quebrar os postos dele. Ele saiu com a seguinte frase, eu também dou combustível e dou mais 4 centavos por litro. Então a gente mostra que realmente é uma disputa desigual, e onde só quem paga o preço é a população de Imperatriz.